Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso gabarito da prova da E.A. de Matemática 2019.2. Essa é a parte 2. Eu sou o professor Renato Oliveira e vamos começar aqui. Mas antes da gente realmente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai ser notificado e vir assistir conteúdos como esse. Nós estamos na nossa saga de resolução de todas as provas da E.A. Já resolvemos a E.A. de 2020, chegamos na de 2019.2. Show de bola? Então, bora lá. Lembrando que é para o acesso em 2019, né? Então, bora lá começar. Uma coisa que nós ensinamos sempre para os nossos alunos é o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso onde você consegue identificar o que o problema está pedindo, interpretar o que o problema está pedindo, apenas sublinhando. E a método dos 50 por quê? Uma vez que você identificou o que o problema está pedindo, você já tem 50% da questão, concorda? Então, vamos lá comigo. A população de uma determinada bactéria cresce segundo a expressão. Aqui é a expressão em que X representa o tempo em horas. Para que a população atinja 480 bactérias, será necessário um tempo igual a... Ele quer o tempo. Galera, repara uma coisa. Ele quer o tempo em minutos. E quem representa o tempo é o X. Só que esse tempo está em horas. O X representa o tempo. Lembra de uma coisa. O Marcão fala muito isso e é verdade. Se você seguir, você vai arrebentar. Função rima com substituição. O P representa bactéria. Ele quer o tempo para ter 480 bactérias. O que você vai ter que fazer, galera? Onde tem o P aqui, você deve colocar 480. É só substituir, viu? Como função rima com substituição certinho. Então, vai ficar como a brincadeira. Vamos lá. 480 igual a 30 vezes 2 elevado a X. Tudo bem? 30 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Aí vai ficar 480 dividido por 30 igual a 2 elevado a X. Tudo bem? Corta o zero com zero. 48 dividido por 3 dá 16. Então, fica 16 igual a 2 elevado a X. Maravilha. Deixa eu fazer a divisória aqui. 16, meu povo lindo, é 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 igual a 2 elevado a X. Bases iguais, expoentes iguais. Então, qual é o valor do X, galera? 4. Beleza? Ah, mas não tem 4. É porque aqui são 4 horas. E aí, ele pede em minutos. O que eu tenho que fazer? Passar hora para minuto. Então, fica 4 vezes 60. Isso dá 240 minutos. Está aí. Essa é a resposta. 240 minutos. Gabarito, letra B. Marca o V da vitória. Está aí, meu gabarito. Show de bola? Zero trauma. Então, bora lá para a próxima. Bora. Agora, sejam Z₁ igual a 3 mais 3. Q e R, as respectivas representações no plano de Argan de Gauss, de Z₂ e Z₃. Então, Q e R, Z₂ e Z₃. Podemos afirmar que Z₁ é igual... Ai, meu Deus. Primeiro, eu vou achar aqui Z₂. Esse daqui é Z₂. Lembrando, essa é a parte real. X representa a parte real. E Y representa a parte imaginária. Tudo bem? Sempre no plano de Gauss é assim. Então, vamos lá. Quem vai ser Z₂, galera? Z₂ é quem está aqui no quê? É o 1. O real é o 1. E o imaginário é menos 2. Então, menos 2I. 1 menos 2I. Show de bola? Esse é Z₂. Aqui foi Z₂, né? Q é o Z₂. E o R é o Z₃. O R é esse cara aqui. Aqui é o Z₃. Quem vai ser Z₃, galera? Z₃ vai ser... O real é menos 2. E o imaginário é menos 5I. Menos 2, menos 5I. Tudo bem? Agora, ele fala Z₁ é igual a quem? Vai ter que olhar opção por opção. Eu recomendo... Aqui já está marcada, né? Mas eu recomendo você começar da letra A mesmo. Ele está falando que Z₁ é igual a Z₂ menos Z₃. Correto? Vamos fazer Z₂ menos Z₃. Quem é Z₂? 1 menos 2I. menos Z₃, que é menos 2, menos 5I. Tudo bem? Tranquilo? Esse menos aqui, galera, fica ligado que esse menos, ele muda o sinal de todo mundo lá dentro. Então, vai ficar como a brincadeira. Vai ficar 1 menos 2I, mais 2, mais 5I. E aí, vai ficar... Lembrando que, quando você está somando ou subtraindo números complexos, você só pode somar ou subtrair a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. 1 mais 2 é 3. 5I menos 2I é mais 3I. Opa! Isso daqui é exatamente Z₁, correto? Então, o gabarito é a letra A. Show? Se o gabarito não fosse a letra A, o que você iria fazer? Você iria olhar a letra B até ter a opção correta. Você vai fazendo isso até ter a opção correta. Show? Vamos à próxima questão. Muito bom, né? Sem trocar muita ideia, partindo direto para você arrebentar aí. Vamos lá. A figura mostra um quadro que possui quatro círculos. De raio Rzão e um de raio Rzinho. Show? Um Rzão, outro Rzinho. Ambos medidos em centímetros. Considerando que os círculos não são secantes entre si e que Rzinho é igual a Rzão sobre 2, e quatro Rzão mais dois Rzão é igual a 30. A área que os círculos ocupam é em pi centímetros quadrados. Eu vou dizer, ai, meu Deus. Vamos separar o que ele deu? Ele deu que Rzinho é Rzão sobre 2. Ele falou que quatro Rzão mais dois Rzão é igual a 30. Bizu que eu te dou. Você, taradinho por conta, já vai substituir o Rzinho ali como R2 e vai sofrer. Bizu que eu te dou, cara. Eu sei que você não gosta de trabalhar com fração. Então, o que você faz? Esse 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, você tem que o Rzão é igual a 2Rzinho. E aí, fica muito mais suave. Reparou? Onde tem Rzão, tu vai botar 2Rzinho aqui. Aí, vai ficar lindo. Olha que lindo. Quatro vezes 2Rzinho. Pegou essa visão, irmão? Mais 2Rzinho igual a 30. Quatro vezes 2Rzinho é 8Rzinho mais 2Rzinho. Isso tudo igual a 30. Quanto dá 8Rzinho mais 2Rzinho? Isso daí vai dar 10Rzinho igual a 30. Logo, Rzinho é 30. divididos por 10, que dá 3. Então, quanto vale Rzinho? 3. Maravilha? Logo, nosso Rzinho vale 3. Show de bola, show de bola, show de bola. Agora que eu sei isso, eu vou achar o valor do Rzão. O Rzão é 2 vezes o Rzinho, como tu pode ver. 2 vezes 3 vale 6. Agora eu vou achar. A área dos círculos, a área total, vai ser 4 vezes a área do círculo maior, mais a área do círculo menor. Por que 4 vezes a área do círculo maior, Renato? Porque eu tenho 4 círculos maiores e 1 menor. Tudo bem? Então, vamos achar a área do círculo maior aqui comigo. A área do círculo, a gente sabe que é, vou botar aqui em cima, πr². Essa é a área do círculo. Então, vai ficar π vezes o raio do maior, que é 6². Ou seja, 36π. Show? Agora, a área do círculo menor, galera, A área do círculo menor vai ser, qual o raiozinho do raio menor? 3. Então, é π vezes 3², que dá 9π. Show de bola? Isso daí vai dar 9π. Maravilha? Agora, eu vou achar a área total. Vou deixar só a tela aqui, para não cortar. A área total vai ser, a área do círculo, 4 vezes a área do círculo maior, que é 36π, mais a área do círculo menor, que é 9π. 4 vezes 36 é 144π, mais 9π. 144π mais 9π dá 153π. Logo, a resposta é 153, porque o π já está aqui. Então, qual é o gabarito? Letra D de dado, marca o V da vitória. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Ficou bem legal essa, para a gente arrebentar mesmo. 153 aí. Show? 153π. Maravilha. E galera, se liga, se você seguir, deixa eu voltar aqui. Se você seguir isso que eu estou te mostrando aqui, não tem outro jeito. Você vai ser aprovado, porque aqui está muito bizurado, para você chegar lá. Vai arrebentar, como o nosso aluno aqui, a Dornelas Oliveira. Sou imensamente, menina, mulher, né? Sou imensamente grato à dedicação de vocês a ensinar matemática de forma simples. O que é um tabu para quase todo mundo. Se tornou um grande prazer e desafio pessoal para mim. No concurso público, acertei 7 de 10 questões. Está aí. O que era um tabu? Se tornou o quê? Se tornou um grande prazer e desafio pessoal para você aprender e conseguir. Você sabe o que você está fazendo. É a A. Você precisa mandar bem na matemática para ser aprovado. Então, para mandar bem na matemática, segue a gente, que a gente vai te botar de cara para o gol. Então, bora lá continuar. Uma bandeirinha de festa junina foi feita recortando o triângulo equilátero ABE do quadrado ABCD de 20 centímetros de lado, conforme a figura. Considerando a raiz de 3 igual a 1,7, essa bandeirinha tem uma área em centímetros quadrados. Você vai dizer, ai meu Deus, repara uma coisa. A área da bandeirinha, que eu vou botar aqui, vai ser a área do quadrado menos a área do triângulo. A área da bandeirinha é essa. A área da bandeirinha é essa. A área do quadrado menos a área do triângulo. O quadrado tem lado 20 e o triângulo também tem lado 20, porque aqui é 20 centímetros também. Show? Então, vamos achar a área do quadrado aí comigo. Vou achar primeiro a área do quadrado, está legal? Vem comigo. Acha a área do quadrado. Vem comigo. A área do quadrado, como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Tudo bem? Como é que é a área do quadrado mesmo? Fala para mim. Lado ao quadrado. Então, vai ficar qual lado? 20? 20 ao quadrado, que dá 400. 400 centímetros quadrados, se quiser representar. Agora, eu vou achar a área do triângulo. Como é que é a área do triângulo, galera? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Beleza? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que esse triângulo é equilátero. No triângulo equilátero, segue base vezes altura sobre 2. Só que já tem a fórmula pronta. É lado ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4. Já vai direto e você não se estressa. Então, vamos lá. Qual o valor do lado? É 20. 20 ao quadrado, vezes a raiz de 3, a raiz de 3 sobre 4. Renato, ele mandou colocar a raiz de 3, 1,7. Filho, escuta o que o pai vai falar. Coloca no final. Faz a conta. 20 ao quadrado é 400. Então, vai ficar 400 raiz de 3 sobre 4. 400 dividido por 4 dá 100. Então, eu fico com 100 raiz de 3. Quanto dá raiz de 3? 1,7. Aí, eu substuo. 100 vezes 1,7. Isso daí vai dar 170 centímetros quadrados. Pronto, agora sim. Agora sim, está bonitinho, lindinho. 170 centímetros quadrados. Show? Agora, eu posso chegar na área da bandeirinha. A área da bandeirinha é a área do quadrado, que é 400, menos a área do triângulo, que é 170. Logo, dá 230 centímetros. O quê? Quadrado. Está aí a minha resposta. Marca o V da vitória na letra D de dado. Muito bom, né, gente? Muito bom, muito bom, muito bom. Pegou aí. Como vocês não vão errar mais, se você seguir isso que eu estou te falando, você não erra. Treina, treina, treina que não erra. Agora, vamos lá. O piso de uma sala foi revestido completamente com 300 placas quadradas, justapostas, de 20 centímetros de lado. Considerando que todas as placas utilizadas não foram cortadas e que não há espaço entre elas, a área, olha o que ele pede, a área da sala em metros quadrados. É isso que ele pede, a área da sala em metros quadrados. Aí você, meu Deus. Vamos lá, vem aqui comigo, ó. Vem cá comigo. Você, primeiro, vai ter que achar a área de uma placa e depois multiplicar por 300. Tudo bem? Antes de tudo. A área de uma placa, olha, uma placa, vou até aqui, uma placa. As placas são todas quadradas. Como o lado é 20, a área de uma placa, vou até aqui de preto, né? A área de uma placa vai ser 20 ao quadrado. Por quê? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, dá 400 centímetros quadrados. Essa é a área de uma placa. Show de bola? Essa daí é a área de uma placa. Maravilha pra você? Tudo lindo? Beleza. Agora vem aqui comigo. O que isso daqui diz pra gente, pessoal? Isso daqui diz que... São 300 placas. Então, qual vai ser a área total da parada? A área total da sala, né? A área da sala. Aquele que é a área da sala. Essa daqui é a área de uma placa. Agora vamos achar a área da sala. Deixa eu botar aqui a área da sala. A área da sala, meu povo, vai ser 300 vezes 400. Por que 300 vezes 400, Renato? Porque eu tenho 300 placas de 400 centímetros quadrados de lado. De área. 3 vezes 4, 12. 4 zeros. 1, 2, 3, 4 centímetros quadrados. Essa é a área da sala. Mas, Renato, ele quer a área da sala em metro quadrado. Como é que eu faço agora, Renato, pra chegar no resultado? Calma. Calma que nós vamos chegar lá. Eu tenho que passar de centímetro pra metro. Na tabelinha, aqui tem metro quadrado, aqui tem decímetro quadrado e aqui tem centímetro quadrado. Correto? Na tabelinha, eu vou ter que ir do centímetro para o metro. E nisso eu estou voltando. Quando a gente volta, a gente esquece a casa que a gente está. No caso, tem que esquecer a casa do centímetro. E contar aqui, somar esses expoentes. 2 mais 2 é 4. Então, eu tenho que voltar 4 casas. A vírgula sempre fica do lado do último número. Aqui, eu tenho que voltar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, como é que fica essa brincadeira? Ficam 12 metros quadrados. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra C. Está aí o meu gabarito. Mais uma questão que a gente matou. Show? Maravilha? Bora para a próxima. Ó. Bora lá. Um triângulo isoiselis de perímetro 24 centímetros, então, perímetro 24, possui a altura relativa à base medindo 6 centímetros. Assim, a metade da medida da base é a, que é a metade da medida de sua base. Você vai pensar, ai meu Deus. Vamos fazer um desenhozinho aqui do triângulo isoiselis? Vamos lá. Esse lado aqui é x. Esse aqui também é x. A altura vem aqui. Vale 6. Galera, no triângulo isoiselis, a altura atua como mediana também. Então, se aqui vale y, esse pedaço, aqui também vale y. Trabalha com isso, porque você quer a metade da medida da sua base. Ou seja, você quer esse y aqui. Essa é a maldade, tá bom? Agora, vamos trabalhar com o perímetro. O que é o perímetro, pessoal? O perímetro é a soma de todos os lados. Vem comigo. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar. Você vai somar x mais x mais y mais y. Então, vai ficar 2x mais 2y igual a 24. Porque eu vou fazer x mais x, 2x. y mais y, 2y. Malandramente, o que eu vou fazer? Vou dividir geral aqui por 2, porque dá. Então, eu fico com x mais y, que é igual a 12. E eu guardo isso aqui, chamando de 1. Guardar isso aqui. Porque eu não vou conseguir fazer mais nada com x mais y igual a 12. Então, eu deixo isso guardado. Tudo bem? Agora, se você reparar, você tem um triângulo retângulo aqui, que eu vou botar aqui de verde. Você tem esse triângulo retângulo aqui? Então, ache essa relação que você tem. A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é x. x ao quadrado é igual a y ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, mais 36. Correto? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu chamo de 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o 1 e vou substituir lá. Vou isolar aqui. Vem comigo. Vamos isolar aqui. Vou deixar assim, isso daqui. x igual a 12 menos y. Vou isolar. Eu quero achar o y. x igual a 12 menos y. E agora eu vou substituir 1 em 2. Pegou? É uma tossidinha. Agora eu vou substituir 1 em 2. Como assim substituir 1 em 2? Vou jogar aqui dentro. Onde tem x, eu vou botar 12 menos y. Então, vai ficar 12 menos y ao quadrado, igual a y ao quadrado, mais 36. Sargento, 12 menos y ao quadrado, como é que se faz isso? É um produto notável. Então, como é que eu faço esse produto notável, sargento? Esse produto notável, eu tenho que fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Correto? 12 ao quadrado, dá 144. Então, vamos lá. Vai ficar 144 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 12, 24, vezes o segundo, que é y. Mais o segundo ao quadrado, y ao quadrado. Isso é igual a y ao quadrado mais 36. E aí é que fica lindo. Porque y ao quadrado, com y ao quadrado, vai embora. Eu fico com 144 menos 24y igual a 36. Aí, o que tem y do lado, o que não tem do outro. Vai ficar assim. Vou ver para cá. menos 24y igual a 36 menos 144, que dá menos 24y igual... Quanto dá 144 menos 36? Vamos fazer a conta. Que dá 3. 14 menos 6, dá 8, 108. Menos 108. Como eu não estou afim de y, estou afim de menos y, estou afim de y, eu já multiplico o geral por menos 1. Então, vai ficar 24y igual a 108. Coisa linda. Daí, y é 108 divididos por 24. Aí, eu vou ter que simplificar. Vamos lá. Vou dividir aqui, galera. Cima e embaixo. Não estou vendo ninguém, Renato. Vai por 2, na humildade. Vai ficar quem? 54 e 12. Ah, dá para simplificar mais, Renato. Vou dividir. E cima e embaixo por 2. Vai, cara. Isso daí vai dar 27. E aqui vai dar por 2, 6. Ah, vou dividir, Renato. Agora, tem que ser por 3. Vai. Divide. Isso daí vai ficar. 27 por 3 é 9. 6 por 3 dá 2. Então, dá 9 sobre 2. Perfeito. 9 meios. Qual é o meu gabarito? Letra P de bola. Marco o V da vitória. Show de bola. Questão bem legal, bem legal, bem legal. Show de bola, galera. E, ó. Se você quer mais conteúdo, aqui estão as minhas redes sociais. Todo dia tem conteúdo novo. Bora quebrar tudo. Aqui. Se você quer ir para o próximo nível, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso da EA. E ainda tem toda a teoria de matemática, mas 4 bônus. Então, faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Vem assistir uma aula do curso. Veja os casos de sucesso. E estou te aguardando nas aulas do nosso curso. E você tem que pegar todas essas soluções que nós fizemos em 2020, estamos lá de 2019.2 e botar em prática. Você botando em prática, você vai ver o teu resultado melhorando. E uma mensagem. A vida passa muito rápido. Se você não parar e olhar ao redor de vez em quando, você pode perdê-la. Então, para, olha ao redor, curta a vida. Inclusive, nessa caminhada que você está, praia, curta a caminhada. Não pense só em chegar lá, curta toda essa caminhada. Eu sei que é dolorido, né? Você está ali estudando, abre mão de muita coisa. Mas lembra, tudo vai doer. Você que decide qual dor você quer passar. Nesse momento, se você decidiu passar por essa dor, que é a de estar estudando, estar se preparando, daqui a pouco você vai colher os frutos. E vai ser muito melhor do que você não fazer nada, tá bom? Eu garanto isso. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Anota aí que todo domingo, 5h15, nós temos aula para a EA, correção das provas. Valeu, galera. Um grande beijo. Até a próxima.